Estamos chegando para vivenciar mais um programa de ideãs geradoras de vida desta tarde do dia 25, 25 de outubro de 2024. A Deus a nossa gratidão por mais este dia que ele nos concede, pela vida que ele nos tem dado e por tudo louvamos a Deus. Deus seja louvado por mais este momento. São 16 horas e 5 minutos. A partir de agora a gente recomeça aos programas. Depois de hoje 30 dias que a gente não vem no programa devido ao nosso luto, a nossa perda irreparável. E 30 dias hoje que uma voz inconfundível se calou. Mas assim foi a vontade de Deus. E nós respeitamos a Deus e louvamos a Ele porque tudo Ele faz perfeito. Eu quero começar o programa de hoje agradecendo a todos os irmãos de todo o nosso Brasil e fora dele. Pelo carinho de todos vocês dispensados à nossa família. Principalmente aos meus pais, a Fabrícia, Mariana, Wesley e Júnior. Deus continue abençoando a vida de todos vocês. E o nosso desejo é de muita saúde a todos. Louvamos a Deus pelo dom da vida. Por tudo o que Ele nos concedeu durante 50 anos, um mês e quatro dias. A vida do meu único irmão, Wesley e Ricardo Santos. Foi o tempo de vida que Deus lhe permitiu viver. E esta vida que Ele viveu, sou testemunha da vida dEle. Eu tinha dois anos e nove meses quando Ele chegou. A alegria da nossa casa. E Ele escreveu uma linda história. Uma história, um legado de amor, de compreensão. Um legado de gratidão a todos. Um legado lindo, de literalmente amor ao próximo. E nesses 30 dias que estamos vivendo esse luto, a gente tem ouvido de muitas pessoas. Muitas mesmo. O quanto Ele fazia que a gente nem sabia. Mas é assim. O que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. E Ele cumpriu o legado dEle. Ele cumpriu a vida dEle. Sendo fiel. Fiel a Deus. E verdadeiro. Em tudo o que fez. Ele viveu o verdadeiro Evangelho. Desde a infância. Desde as primeiras brincadeiras. De criança. Na escola. No lar. No comércio, onde começamos bem cedo a trabalharmos juntos. Eu com 12 para 13 anos. Ele com 10. vivemos felizes. A saudade vai ser grande. Já está sendo grande. Porque vivemos uma vida de união. Uma vida de muito amor. Vivemos o que Jesus diz. Na humildade. Na simplicidade. E vivemos em amor. E com fidelidade. E sendo verdadeiros. Custe-nos o que custar. Ser verdadeiro em todo o tempo. Esse é. O legado que o meu pai tem deixado a nós. E que o Wesley seguiu muito bem. E eu continuo seguindo. Não sei por quanto tempo. Porque a gente não sabe o dia. E nem a hora da nossa partida. Mas em tudo eu quero louvar a Deus. Pela vida que ele deu. Ao Wesley. E por tudo que ele fez. E honrou a Deus. Eu agradeço. E eu quero nesse momento. Agradecer a todos vocês. Pelas orações. Pelas palavras de apoio. Pelos abraços. Tem sido muito abraço. E isso nos conforta. Ajuda-nos. A seguir. Vamos continuar. Porque a nossa vida não acabou. De cabeça erguida. Levando a palavra de Deus. Enquanto é tempo. Porque chegará dias. Que. Não poderemos mais estar falando. Mas enquanto puder falar. Falar de Jesus. Do verdadeiro evangelho. Do sangue derramado na cruz do calvário. Continuaremos falando. Porque ele veio para. Salvar. Perdoar. E levar-nos para o céu. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o céu. O Wesley venceu. Ele estava respirando o céu. Ele estava varão perfeito. Por isso que Deus o chamou. E que possamos. A cada dia. Porque. É nas surpresas. Que acontece. Do dia a dia. Um dia não é igual ao outro. Então que estejamos preparados. Para encontrarmos com Cristo nos ares. Ele cumpriu o chamado dele. Foi obediente. Até o último dia da sua morte. Da sua vida. Até o último dia da sua vida. Chegou a sua morte. Mas ele foi obediente. Aos seus superiores. E em obediência. Ele. Viveu. Até o último momento. O descanso. O descanso. O descanso que Deus preparou para todos nós. Eu digo para você nesta tarde. Segunda Coríntios. Capítulo 1. Verso 3. Bendito seja o Deus Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdias. E Deus. De toda. Consolação. Com esse versículo. Nós começamos aí. O programa de hoje. Quando. Ajudamos. Os que sofrem. É bom lembrar. A imagem que Paulo nos dá. Sobre Deus. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Pai de misericórdias. E Deus de toda. Consolação. Nosso Pai Celestial. É a fonte máxima. De toda. Terna misericórdia. Palavra gentil. E ato de bondade. Que traz o encorajamento. E que traz cura. A palavra. De Deus. É pura. É verdadeira. E ela nos traz encorajamento. Consolo. Significa um chamado. Para estar ao lado de alguém. As palavras conforto e consolação. Que aparecem. Na leitura deste versículo. Que eu acabei de ler. Hoje nos lembra. Que o Senhor. Nos mantém próximos a Ele. E nos convida. A nos. A pegarmos. Sempre. A Ele. Porque o Senhor. Ele nos envolve. Em seus amorosos braços. Somos capazes. De alcançar. Outros. Com a consolação. Com que nos. Mesmo. Somos contemplados. Por Deus. Deus nos consola. Para que possamos consolar. Outros. E este momento. Né. Estamos sendo. Estamos sendo. Consolados. Pelo Senhor. Confortados por Ele. Porque. Os seres humanos. Não estão preparados. Para a perda. Não era para ser assim. Né. Não era. Era para estarmos. Todos juntos. Mas assim. Acontece. Aconteceu conosco. Acontece em outros lares. Amanhã é outro. Assim na sequência. E assim. Deus vai nos chamando. Se não chegarmos. Ao arrebatamento. Da igreja. É assim que. Um ou outro. Vamos indo. Ao encontro. Do nosso Deus. E feliz daquele. Que desde já. Dorme no Senhor. Não passa mais. Por provação. Nem perseguição. Nem. Doença. Nem dor. Feliz daquele. Que já está nos braços do Pai. Que Deus continue abençoando. A cada um de nós. A todos os irmãos. E eu registro também. Aqui. O meu agradecimento. A todos os irmãos. A todos os irmãos que. Enviaram. Flores. Coroas. É. Eu não trouxe aqui a relação dos nomes. São muitos. Né. E. Mas eu quero. De coração. Agradecer. A todos vocês. Pelo abraço. Naquele momento. Né. E pelas flores enviadas. Pelas palavras. Enviadas. Aos missionários. Dos Gideões. Missionários da última hora. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Pelo carinho. Né. E. De formas. O nosso agradecimento. Trago o agradecimento. Do meu pai. Da minha mãe. Também da Fabrícia. Do Wesley Júnior. E da Mariana. De toda a nossa família. Muito obrigado. A todos vocês. Os irmãos que vieram de São Paulo. Do Paraná. De tantos outros lugares. Que chegaram até. A hora. Da última despedida. Obrigado. Pelo esforço de vocês. E que Deus. Os recompense. Com saúde e paz. É o meu agradecimento. E eu quero. Já mandar um abraço. Para Alexandre Silva. Que está assistindo a gente. Também a Rosiclér Sara. O G. Henrique. Rosiclér diz assim. A paz do Senhor. Irmã Marla. Minha querida. Que bom. Que a irmã voltou. Sei que não é fácil. Mas estamos orando. Né. Por você. E todo o Brasil. A cada dia. Sei que. É. Cada um. Eu sei que está orando. Pela sua família. Amém querida. Nós agradecemos. De coração. Jairo Isabel. A paz do Senhor. Ele descansa. Nos braços do Pai. Porque foi um servo fiel. Lá de Itajubá. Minas Gerais. Continuamos orando. Oi irmão Jairo. Muito obrigado. Querido. Verdade. É. Irmã Keila. Amém querida. Deus te abençoe. Cida Drummond Potronieri. A paz do Senhor. Jesus Irmã Marla. Fazia tempo que eu não conseguia ver o seu programa. Meus sentimentos. Fiquei muito triste por vocês. Amém. Obrigado querida. Aline Ramos. A paz do Senhor. Do Guarujá São Paulo. Boa tarde. Boa tarde Aline. Deus continue abençoando vocês aí no Guarujá. É. Márcia Meira. Né. Meira. Deus te abençoe querida. Obrigado aí pelo carinho. Tica Sandri. É. A paz do Senhor. Irmã Marla. Deus continue dando força. Foi uma perca irreparável. Quanta saudade do pastor Wesley. É. Abraço a toda a família. Mari Pereira. Paz do Senhor. Está assistindo lá de Orleans França. Está pedindo oração porque está muito doente. Vamos estar orando irmã Mari Pereira. Que Deus te abençoe com saúde aí querida. É. A irmã Márcia está mandando um beijo para a irmã Margarida. Para a Marilene. Para a Elza. A Jussi Menezes também está junto. A Elisete Pereira. A Catarina também está junto com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Noemi Braga. Paz do Senhor Jesus. Peço oração por ela e pelo esposo. Gil Dinei. E por nossos familiares. Que Deus abençoe vocês. Amém. Já vou estar anotando aqui. Para. Caiu a live? A minha aqui caiu. É. Aí não consigo mais registrar aqui. Para os irmãos. Vamos ver se eu volto aqui. Deu. Está certo. Voltei. Aqui. É. Edivar C. Teixeira também. Saudades. A paz do Senhor. Né. Obrigada aí pelo carinho. A Noemi Braga. A paz do Senhor. Está pedindo oração. Pelo esposo. Tá. Isso que eu vou anotar aqui. A irmã Márcia está perguntando. Irmã Marla. Será que a irmã Nedábias está bem? É. Está bem. Sim. É. A última vez que o Wesley esteve em Minas. Né. Agora em setembro. Começo de setembro. Ele esteve na casa dela. Fez um vídeo com ela. Né. É. Teve lá. É. Marcos. Quando Wesley foi a Israel. Estava transbordando de Deus. Que perca grandiosa. É. Realmente ele voltou de lá. Mais crente do que já era. Né. E eu creio que lá. No Monte Sinai. Como ele falou para mim mesmo. Ele disse que ele teve um encontro. Com Deus. E foi muito real. Ele disse. E ele disse. Eu tive um secreto com Deus lá. E eu sempre curiosa. Que ele contava as coisas tudo em detalhes para mim. E ele disse. Mas isso eu não posso te contar. Né. É os secretos que a gente tem com Deus. Né. E ele teve. E Deus permitiu essa viagem para ele. E foi. De grande bênção na vida dele. Ele trouxe muitas experiências. Ele vivenciou. Cada momento lá. Tem os vídeos. Ele foi intenso. Na verdade. Né. Em toda a vida dele. Eu acho que quando é muito intenso. Eu acho que Jesus chama mais rápido. Né. Pois é. E ele foi muito intenso. Em tudo que ele fazia. Ele era muito intenso. E tudo sempre com muito amor. Com muita dedicação. Tudo que ele fazia. Era com dedicação. E com amor. Os irmãos. Eu acho que podiam sentir. Né. Ele teve por longos anos no rádio. Né. Era todos os dias. Né. Ficou afastado. Aí só por um tempo. Quando foi determinado a ficar afastado. Mas logo quando voltou. Se era da Deus é amor. Se era católico. Se era de outra denominação. Era ser humano. E ali. Ele tinha aquele olhar. O olhar de Jesus. O olhar com compaixão. E ele gostava de estar. Com os missionários. Gostava de estar lá no campo missionário. Com os mais carentes. Ali ele transbordava. Né. Tinha um chamado. Tinha um. Uma chama que ardia forte. No coração. Mas a chama. Ela não pode apagar. Nós temos que viver com a chama. No nosso coração aceso. E a cada dia a mais. Nós temos que ter. O olhar de Jesus. Porque o olhar de Jesus é puro. É verdadeiro. E devemos. Ter. Viver. Isso. Tem muita gente que só fala. Mas não vive. Aí não adianta né. Tem que falar e viver. Viver o verdadeiro evangelho. Ter. O olhar de Jesus. Pense comigo no olhar de Jesus. Ele não. Maltratou. Ele só. Amou. Ele acolheu. Ele não espalhou. O olhar de Jesus. O olhar de Jesus. É de acolher. É de amar. Que possamos a cada dia. Viver. Neste. Neste. Amor. De Jesus. E nessa paz que ele nos dá. Tem muitas mensagens aqui chegando. Oi Leila. Paz querida. Deus te abençoe. Palavras oportunas. Palavras oportunas. Nosso tema de hoje. Vamos para provérbios capítulo 25. Verso 11. Que nos diz assim. Como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. A Bíblia diz que há um momento apropriado de falar. Eclesiastes 3 e 7. Nos fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir. Há tempo de cantar. Há tempo de chorar. Há tempo de prantear. Há tempo de semear. Há tempo de colher. E Salomão comparou as palavras bem faladas. E pronunciadas. No tempo certo como maçãs de ouro em salvas de prata. Belas, valiosas e cuidadosas concebidas. Provérbios 25, 11 e 12. Nos fala, né? Saber o momento certo de falar é benéfico. Tanto para quem fala, quanto para quem ouve. Sejam palavras de amor, de encorajamento. Ou até de repreensão. Manter-se em silêncio também tem seu lugar. E sua hora. Quando tentado a ridicularizar, depreciar ou difamar o próximo. Salomão disse que é sábio segurar a língua. Reconhecendo o momento apropriado para o silêncio. Quando a tagarelice ou a raiva nos impulsionam a pecar contra Deus ou outro ser humano. A resistência está no falar tardiamente. Geralmente é difícil saber o que e quando dizer. Mas o Espírito nos ajudará a discernir. Ele nos auxiliará a usar as palavras na hora certa e de forma correta. para o bem de outros e para a sua honra também. Palavras oportunas são obras de arte. Pense nisso. Vê o que você está falando. Vê o que você está propagando. Está propagando a verdade ou está propagando a mentira? A mentira, o pai, é o diabo. Quem propaga a mentira serve ao diabo. E quem propaga a verdade serve ao Deus verdadeiro. Seja você a falar o que deve falar em tempo oportuno. Palavras faladas na hora certa são como maçãs de ouro em salvas de prata. Diz a palavra de Deus. O sábio Salomão comparou as palavras certas na hora certa como maçãs de ouro. Pensando na lindeza, né? Maçãs de ouro em salvas de prata. É lindo de ver quando a pessoa fala na hora certa com sabedoria, com graça, com entendimento. E assim devemos nos corrigir nos orientarmos pela palavra porque a palavra de Deus ela não deixa que erramos. Quando a gente está meditando na palavra quando a gente está orando vigiando vigiando primeiro, né? Vigiando é vigiai e orai né? A palavra diz bem claro não é oração primeiro é vigilância prudência né? A vigilância primeiro e oração e meditação da palavra a gente não erra o caminho aí fica essa lindeza como o Salomão falou maçãs de ouro em salvas de prata que possamos vivenciar essa lindeza que Salomão falou usando aí as palavras certas na hora certa falar a verdade nunca a mentira nem que lhe custe algo mas fale a verdade tenha pureza na sua vida viva uma vida condizente aquilo que Deus manda viver o evangelho puro simples e verdadeiro 16 horas e 42 minutos esta é a palavra que eu tinha pra nós hoje né? esse momento de hoje Célia verdade Célia é uma voz que se calou mas o legado vai continuar falando não vai ser esquecido tão cedo né? pra gente família nunca será esquecido Nadir Martins paz do Senhor irmã Marla estou na escuta desse programa estou orando pra Jesus consolar todos vocês não é fácil pastor Wesley foi fiel até o fim jamais vamos esquecer o pastor Wesley é verdade e a irmã Lourdes de Castro da Rosa paz do Senhor irmã Marla nós também sentimos muito foi um choque muito grande mas ele está melhor do que nós estamos orando pela família muito obrigado irmã Lourdes a gente agradece a todos vocês de coração o o Tchau, tchau.